Vivemos em um país diverso, onde diferentes culturas se encontram e se enriquecem mutuamente. Mesmo assim, o preconceito ainda é uma realidade que muitos enfrentam diariamente. A xenofobia, que é o preconceito ou discriminação contra pessoas de outras nacionalidades, é um problema real. Ela pode se manifestar por meio de palavras ofensivas, atitudes de exclusão ou até violência física. No Brasil, a xenofobia é crime. A Lei nº 9.459, barra 97, proíbe qualquer forma de discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quem comete xenofobia pode ser preso e multado. Para as pessoas migrantes e refugiadas, a xenofobia causa dor e isolamento, tornando ainda mais difícil a integração em uma nova sociedade. Para os brasileiros, ela impede o crescimento de uma sociedade justa e inclusiva. Se você for vítima ou testemunha de qualquer ato de xenofobia, você pode e deve denunciar. Ligue para o DISC-100, um serviço gratuito de direitos humanos, ou vá até a delegacia mais próxima. Sua denúncia ajuda e protege a todos. Quando se previne a xenofobia, todos ganham. Migrantes e refugiados trazem novas ideias, culturas e conhecimentos que enriquecem o Brasil. Juntos, podemos construir uma sociedade mais forte e acolhedora. O projeto Vento Poedes, a visão mundial, trabalha para integrar migrantes e refugiados, promovendo a conscientização e o respeito à diversidade. Estamos aqui para ajudar na construção de um futuro onde todos sejam bem-vindos. Denuncie, informe, acolha. Projeto Vento Poedes, desde 2019, integrando migrantes e refugiados por meio de ações de proteção, empregabilidade e empreendedorismo no Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri